E aí, galera, beleza? Nightwolf aí mais uma vez com vocês, trazendo novamente Valhaen. Mais uma gameplay pra gente conhecer mais do game, beleza? Vamos lá então, Night... Eu não entendi isso aqui, galera. Iniciar servidor, certo? E aqui, servidor da comunidade, eu coloco uma senha pro pessoal entrar, eu acho que é isso. Eu não consigo deixar livre, olha só. Tipo, se eu quiser criar aqui aberto pra qualquer um entrar, eu não consigo, tem que colocar uma senha, cara. Ou seja, o jogo é focado mesmo com os amigos. Que pena, hein, mano? Que pena. Nossa, já tem muita gente jogando, hein? Caraca. Bem, vamos lá então, né? Bora. Aê, Night chegou. Boa, galera. Opa. Vixi, queimou, né? Nova peça para construção heft. E eu vi que vai ter ilhas para você explorar, tá? Vai ter ilhas, você pode fazer barco. Olha que legal, pode montar um castelo, mano. E galera, sabe o que eu vi também? O jogo, ele é focado no combate, tá? No combate, não em construção e sobrevivência, certo? Ele tem um foco grande no combate. É tipo um RPG de mundo aberto, vamos dizer assim, certinho? Bem, vamos lá. O que eu quero fazer? Eu tô pensando em tentar ficar forte, ou pelo menos equipar alguns itens bons, pra gente conseguir vir aqui no boss. Será que eu consigo derrotar ele sozinho? Porque o jogo é focado em grupo, certo? É, eu já fiz aqui, ó, o arco. Peguei bastante recurso também, ó. Ela aumenta, cadê? Armadura em um. É bem pouco, né? Ó, se você chegar perto, muito perto. Ai, sai daqui, Goblin. Parece um Goblin, né? Aê, nossa, ficou muito. O outro não viu. Cadê? Vem, vem. E aí? Boa! Carne, carne. E a pele, que é a mais importante. Certo? E pior que assim, quando você espanta um cervo, tipo, ele corre muito longe, cara. Muito longe, é bem chatinho. Galera, dá uma olhada nisso aqui. Eu vou subir lá pra cima, pra mostrar pra vocês. Olha isso aqui, mano. Será que a gente consegue chegar lá em cima? É uma árvore? Tá em cima dessa ilha aqui. Cadê? Cadê? Sai daqui! Sai daqui! Toma! Bora! Cogumelo, pega, pega. Muito bom. Não sei pra que serve ainda o cogumelo, mas eu acho que a gente pode fazer curativo. Né? Pode ser? Galera, pra quem quiser ver mais, eu fiz uma review bem grande do jogo lá na Steam. Se você puder ir lá e deixar um like, dar uns docinhos, ajuda bastante, beleza? Ó, essa foto aí, tá? Que tá na tela da minha Steam. Certinho? Segue lá. Olha aí, galera, olha aí. Olha isso aqui, mano. Cara, que muito louco. E ó, o pessoal falou que os gráficos tá ultrapassado, mas não tá não. Tá bem bonito. Parece que é um gráfico meio pixelado, tá ligado? E o jogo tá em alfa, né? A única coisa que eu não gostei de gráfico é o personagem. Eles vão ter que dar uma arrumadinha porque tá muito feio. Mas fora isso, o cenário e a ambientação tá excelente. Tá bonito. Isso aqui é o quê? Dente de leão? Bom, é, bom pegar. Ó, o P em minha habilidade de corrida, 14. Olha que bonito aqui. Olha que legal. Ah, pera aí então. 8. Já deixei aqui comida separada. Isso aqui é o quê? Pedra. Nunca é demais. Olha o tanto. Vem, vem. Olha o tanto, galera. Enche, 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 enche. Viu 4 de uma vez. É, essa parte aqui daí é mais difícil. E esse aqui é maior, ó. Boa. Ai, tá viva. Aê, mano. Que susto. Come aí uma... Rabo de pescoço. Quê? Acabou minha carne? Não, eu tenho carne ainda. Cadê? Nossa, acabou minha... Isso aqui é o quê? Troféu de Nixie. Mel eu peguei da colmeia. Nossa, mano. Acabou minha carne. Isso aqui é o quê? Nossa, achei que era um... É um poço mesmo, né? Sabe o que eu vou ter que fazer, galera? É ir lá na base e terminar as construções, que eu não fiz tudo ainda. Tem bastante coisa pra fazer. Certo? Não vou poder explorar agora, mano. Não vai adiantar muita coisa, sabe? Deixa eu voltar, então. Quieto, 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 quieto. Não, não corre, não. Mas que merda. Como que ele me ouviu? Eu tô pensando aqui comigo. Será que eu consigo chegar perto ali do boss pra gente dar uma olhada? Eu arrisco ou não, galera? Melhor não, né, mano? Sabe por quê? Os Goblin de longe me vê. Imagina o chefão. Olha, ele tá por aqui, ó. Ah, ele tá chovendo aqui, mano. Tá chovendo, galera. Peraí, peraí, peraí. Ó, tem alguma coisa lá, ó. Tá vendo? O chefe tá aqui. O chefe tá aqui. Bem. Galera, eu vou fazer o seguinte. Uma coisa bem legal que eu pensei. Pra quem tá assistindo o vídeo, né? Tá legal falar isso. Eu vou criar uma aba lá no Discord pra quem quer jogar o jogo em servidor brasileiro. Então, vocês entram lá no Discord do canal, né? E conversam lá na aba do jogo, né? E combinam de jogar, beleza? Quando der pra me jogar com vocês, se eu conseguir, eu entro lá. Pra gente conversar e tentar jogar junto. Belezinha? O link do Discord está na capa do vídeo do canal. Só clicar lá. Matei, matei, matei. Matei, matei. Mentira, que legal. Dropa o quê? Pena, novo material. Ó. Peraí, eu consigo pegar minha flecha? Não. É bug. Bugzinho bobo, né? Põe comida aí. Põe carne aí. Meu baú. Os troféus. Guardo o carvão. Peraí. Que crafting eu posso fazer que eu não tenho ainda? Escudo de madeira, hein? Produzir. E a faca eu já tenho. Peraí. Se eu clicar no... Aí, já fez? Já. Come aí, come aí. Cadê? Aqui, troca. Sete. Ó, tem mais um. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Mata, mata. Não, knight. Pra cima. Aê. Boa, mano. Estou com frio. Só ficar aqui perto do fogo, ó. Boa. Come o morango. Aê. Agora é só esperar encher a vida? Como que eu uso o escudo? No caso, o seis e o três. Ah, que legal. Que legal. Aí, ó. Minha armadura sobe? Não. Quantidade. Bloquear. Poder. 20. Força de aparo. Bem. Peraí. Deixa eu equipar certinho. Aqui, o arco ali. E aí. Aê. Fechou. Construir. O que eu posso fazer agora? Pilha de pedra. Pra gente guardar pedra. Pilha de madeira. Ó, o raft. Caramba, olha o tamanho. Putz, mano. Olha, galera. Ah, eu posso, né? Por aqui, ó. E vim pelo rio. Ah, eu vou fazer no rio. Olha só. Beleza. Esse eu já fiz. Sepo. Bancada. Suporte de cortume. Falta fragmento de couro e madeira. E colmeia. Falta abelha. Ué, eu tenho uma abelha rainha. Ai, eu acho que eu perdi. Estragou, não foi? Ou morreu, sei lá. Eu tinha, galera. Ai, vai queimar, vai queimar. Aconteceu. Ai, virou carvão. Que saco. Tem que prestar atenção. Ah, eu tenho aqui a abelha rainha. Até acostumar com os comandos. Falta madeira. Fechou. Aí, agora foi. Vamos, então, pegar madeira, mano. Agora, vamos lá. Seis. Colmeia. Olha o tamanzinho que ela é. Eu posso... Ah, olha só. Tipo, grudadinha aqui. E, ó. Pra quem não reparou ainda... Ué, sai daí, meu filho. Eu reparei a casa inteira, tá? Pode ver que tá certinho agora, ó. Reparei tudo. Até o piso, ó. Olha lá. Olha como tá bonito. Aí, ó. Ó, tá dez, né, mano? Seis. Cadê a colmeia? Agora é só esperar? Como que é? Conferir as abelhas. As abelhas estão dormindo. Legal. Ai, jogo, viu? Engraçado. O cepo eu só posso fazer dentro da casa, ó. Tá vendo, ó? E aí desbloqueia novas coisas. Quer ver? É... Elmo de couro. Calça de... Ó! Arma... Aê! Quanto couro eu tenho? Hum... Faz o Elmo primeiro. Ó, machado. Já posso fazer o melhor também. Cadê? Cadê? Deixa eu ver. Elmo, Elmo. Tá aí, equipado. Muito bom. Guarda aqui. O que talvez eu não vou usar agora? Isso aqui. Isso aqui é comida? Não. Abelha pode guardar? Deixa melhor aqui. Guarda isso aqui. Por enquanto eu não vou usar, né? Moedas? Por enquanto também não, eu acho. Pena. Carvão. O resto eu deixo. Você está com frio. Eu acho que eu vou descansar pra acordar de manhã. Certo? Acho que é melhor, né? Bora então? Descansar? Pronto, ó. Dia 5. Põe mais duas aí, rapidão. Não posso comer ainda. Descansado. Tem um buff ali. Olha isso aqui. Tem uma estrela. Olha só, galera. Matei, matei. É, agora eu vou ter que juntar muita pele de cervo pra gente conseguir fazer as armaduras melhor. Pega a carne aí, mano. Ué? Tem mais, tem mais, tem mais. Por que aqui está brilhando? Ai, tinha um aqui. Ele correu. Ele me ouviu. Já era. Foi embora. Quase que eu morri, mano. Quase que o tronco caiu em cima de mim, galera. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um machado melhor que esse aqui e vou tentar enfrentar o boss. Certo? Bem, acho que esse machado aqui é o melhor mesmo, hein? É o melhor. Por enquanto é o melhor que a gente tem. Aí troca. Como que eu destruí isso aqui, cara? Peraí. Servinho, servinho, servinho. Vem aqui. Vai na manha, vai na manha agora. Vai na manha. Ele já me viu! Ah, viu não, viu não, viu não, viu não, viu não, viu não. Boa! Tenho, 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 tenho. Ai, estou sem estamina. Não! Correu, correu. Tudo bem. Vamos indo para o boss. Ó, eu consigo usar esse escudo com esse machado. Então dá para a gente fazer um teste mesmo. Ah, ele aqui, ó, ele aqui. Ah, já foi. Nossa! Que susto! E aí, corvão? Ah! Hum. Sim, é lógico. Qual que é o item? Ah, tem que ser o item correto? Casse a família dele. Então, e se oferecer uma pele? Uma pele, talvez? De servo? Nada acontece. Ah, eu já sei. Troféu. Ah, consegui. Cadê, 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 cadê? Cadê, mano? Putz, que muito louco. Cadê? Eita, moleque. Eita, que muito louco. Mano, olha a vida dele. Putz. Peraí, ele tá se curando, galera. Peraí. Peraí, ele tá se curando, galera. Ui, que sugada. Peraí, peraí. Tô aqui pôndo errado. É o machado. Ui. Ele é muito forte, galera. Vai ter que ser no arco, cara. Isso aqui tem que ser em grupo, hein. Solo, meu amigo. Pode esquecer. Ui. Bloqueado. Eu bloqueei um pouco do dano. Ele é surreal de... Ai, quase pegou. Eu acho que dá se fizer esquema, hein. Se fizer esquema, dá pra matar. É, primeiro o boss tem que ser fácil, né, mano? Caramba, Knight. Não. Ele derrubou a árvore. Ele derrubou a árvore. Nossa, quase caiu em cima de mim. Minha flecha tá acabando. Sai da frente, sai da frente. E se acertar na cabeça? Ai, acabou a flecha. Não. Cinco, três. É. Eu posso atacar e bloquear, né? Vai, Knight. Vai. Nossa, olha o tanto que suga em volta. Ui, sugou, sugou, sugou. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Vai lá, vai lá, vai lá. Knight, você tá viajando. Eu sei que tá ficando cansado, meu filho. Eu sei. Knight, sugou muito, sugou muito, sugou muito. Recupera, recupera. O bom é que ele ataca e sai correndo. O bom é que ele ataca e sai correndo. Vou usar magia, vai usar magia. Vai, Knight. Vai, Knight. Estamina, 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 Estamina. Ui, deixa eu encher, deixa eu encher. Ou vai eu, ou vai ele, né, mano? Não tem... Não tem conversa. Vocês viram? Ele ataca e sai correndo. Esse é o bom. Mais um, mais um. Consegui, hein, galera. Consegui matar ele solo, velho. Olha isso. Aê, mano. Falei que eu ia te matar. Sucesso, cara. Novo material, nova receita. Ó, troféu. Que bacana, que bacana. Tá aí pra vocês, mano. Primeiro boss do jogo. E tipo assim eu posso invocar de novo. Olha aí que legal. Deixa eu falar aqui com o Corvão. Parabéns, combatente. Hum, seu troféu aos guardiões. Ah, beleza. Vamos lá. Ah, aqui, ó. Uso de Vigor Pular, menos 60%. Uso de Vigor Correr, menos 60%. Excelente. Ativar Poder. Guardião Sacrificado. Ativado. Que legal. Eu vou gastar menos Vigor pra correr e pular. Ah, olha. É assim que funciona o jogo. Então, peraí, peraí, peraí. Ó, então por enquanto a gente tem no jogo. Ah, mas peraí. Eu vi que o jogo vai ter várias ilhas. É, talvez nessa ilha seja 5 boss. Não sei. Olha esse aqui. Tipo um dragão. Um lit, sei lá. E esse aqui... Tá parecendo uma caveira, hein. Não sei. Bem. Hum. Hum. O próximo alvo vive na Floresta Negra. Vá até lá, explore o local, encontre tesouros e recursos perdidos. O ancião está à espera. Ah, eu vou ter que descobrir por si só. Hum. Pois é, mano. Ó, não marcou no mapa. Vou ter que descobrir. Olha que legal. Fechou. Peraí, galera. Deixa eu ver uma coisa aqui. Rapidão. Ó, carvão. Queimou, né? Como sempre. Ó, picareta de galhada. Aê. Agora eu consigo pegar rocha. Hum. Produzir, né? Só tem uma? Tenho três. Agora vai. Agora vai. Tira a carninha. Deixa a carninha aqui por último. E a frutinha aqui. Certo? Ah, deixa eu ver mais o que. Por enquanto. Acho que é só isso por enquanto. Opa. Flecha de fogo. Olha, dá muito dano. Hum. Excelente. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer essa flecha aqui. Ah, eu já vou usar, né? Não tem problema. Como que eu equivo mesmo? Ah, é. Só apertar o direito, ó. Certo? Guarda isso aqui por enquanto. É, vou ter que fazer mais baú, mano. Mais baú, cara. Madeira acabou. Isso aqui é o quê? Carvão ou pedra? Pedra a gente usa bastante. Carvão pode guardar aqui. Ah, pele. Deixa aqui que eu pego muita pele. Esse aqui guarda. É isso. Ai, meu Deus. Queimou ou não? Ai, carvão. Queimou. Brincadeira, viu? Pera aí. Ó, ó o curvo de novo. Ó, a floresta negra é rica em minério. Lá você pode encontrar cobre no solo e estanho. Estanho é um mineral também, né? Agora vá e cave a terra. É, não marcou no mapa. Pois é, a gente vai ter que achar na raça. Legal. Ó, tem um xizinho aqui, ó. Que eu já derrotei, eu acho. Fechou? Galera, isso aí então. Vou encerrar o vídeo mais uma vez. Talvez eu grave mais vídeos deles. Talvez não. Essa minissérie talvez encerre aqui, beleza? Mas entre no Discord pra gente conversar sobre o jogo. E quem quiser montar uma comunidade BR pra, né, jogar junto. Certinho? Deixa um like. Deixa o que você achou nos comentários. Compartilha pra ajudar. E até o próximo vídeo. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto